Com o Nel, exatamente. Nel Monteiro. Olá. Só estou pequenino ao seu lado? É o dos saltos altos. Só estou pequenino para vocês. Grande Nel Monteiro, um grande abraço. Bem-vindos e um Feliz Natal também para vocês. Obrigado por terem vindo. Não estás com frio para não? Está com calor, com certeza. Depois de ter dançado o que dançou... E depois de estar o dia que está, que está um dia lindo. Um dia que se aconselham mais iguais, não é? Sim, mas a sua também faz conta. Fizeram boa viagem? Graças a Deus, boa viagem. A gente quando vem assim, tem que ser boa viagem. Vem-se bem acompanhado. Vamos à nossa rubrica? Quem sai aos seus? É verdade. E queremos saber que sai mais o pai... Neste caso é a filha que tem de sair ao pai, não é? Quer dizer... Ela nasceu depois de mim. Portanto, a partida... Não sei dela que sai a mim, não é? Sai ou não sai? Sai assim ou não sai assim? Algumas coisas sim. E o que é que ela é base parecida com o Nel Monteiro? Criação, por exemplo. Eu sempre, desde muito menudo, fui muito criativo. Fui sempre na área da música, muitas músicas. Antes de eu cantar para outros. E fiz desenho. Também gostava de fazer desenhos. Eu gostava de... Pronto. Eu gostei sempre de ser quase o homem dos sete instrumentos. E ela também... Ela também saiu. Eu acho que saiu a mim. Ela já cantou. Já gravou algumas coisas comigo. Já viu a televisão comigo. Cantar. Andou naquela paixão de cantar. Mas agora já não tem... Agora já quer mais dançar. E pronto. E criativo. Também na escola. Também é muito criativo. Em desenho. E tudo mais. Eu também gosto de desenhar. Sempre gostei. Pronto. Manequim também. Também tirou o diploma. O curso de manequim. E tal. Portanto. Ela, no fundo, também tem uma faceta de criatividade. Como eu sempre tive. Portanto, sai ao pai. Portanto, ela sai a mim. Sai ao pai. É verdade, Débora. Desde pequena que tens esta afinidade com as artes. Ou dançar, ou cantar, ou desenhar. Sim. Sempre tive aquele bichinho de experimentar o que o pai faz. E quando é que começaste assim a cantar? Quando é que começou? Vamos começar pela parte das cantorias. Quando é que começou a aparecer? É assim. Desde pequenina que eu... Pronto. Quando comecei a andar, já corria para o palco. Ia para o pé dele. Depois, começava a pedir o microfone. Também queria cantar. Pedia para ele me pegar ao colo. Para poder cantar com ele. E chegaram a gravar? Juntos? Sim. Já viemos aqui à SIC. Sim, sim. Com a questão de Natal até. E foi difícil esse trabalho em conjunto? Não. Vocês têm os feitos parecidos? Sim. Ela chegou até... Eu gravei até algumas canções que as letras, a ideia foi dela. Por exemplo, ela tem... Foi a canção do Jana Milagres, se fosse o que deste. A canção Viva as Férias, que ela tem gravado. Quando era pequena. Gravou também um... Gravou um descrito, mas não foi comercial, não é? Mas fez espetáculos com essa canção. O Guado Persa, o Viva as Férias. Regras. E a Regras da Boa Educação também. Já com cinco anos ela já cantou uma canção, gravou uma canção com o nome Regras da Boa Educação. Uma canção... Mas Isébria, acompanha-te sempre o teu pai para os espetáculos? Quando posso, sim. Acompanha-te, por exemplo, também nas gravações dos iscos? Sim. Quando posso, sim. É, quando posso. Já tem... Já tem ido comigo para o estrangeiro. Ainda gosta de ir para o estrangeiro comigo, não é só. Na Suíça. Na Suíça. Já percebemos então que vocês têm muitos traços em comum no que diz respeito aos talentos que têm, à vossa vocação. E no que diz respeito ao feitiço? Somos os dois teimosos. Somos os dois teimosos. Teimosos. O teu pai é muito teimoso, Débora. Sim. E eu também. Em que situações? Quase todas. Mas a teimosia, na vossa perspetiva, é um defeito ou é uma virtude? É porque... Acabamos por discutir um com o outro sem razão nenhuma. Por isso sim. E quem ganha, é o pai ou é a filha? Normalmente eu. É a filha, pronto. A filha, porque o pai é embevecido pela menina, claro. Não é a Nel Matei. É. É o pai. O pai é... O pai foi sempre muito clurante. Mas costuma-se dizer que quem se dá por vencido, acaba por vencer. Ah, já, pois é, pois é, etc. Mas ela é muito teimoso. Ah, não, quer dizer, teimoso. É jovem. É jovem. É diferente. Ou seja, que os feitiços... Não é bem... Não é... Não vou dizer os feitiços. É... Portanto, ela tem... Vive noutro mundo. Vive noutro mundo. Eu tenho o meu mundo. Ela tem o dela. O meu mundo é um mundo de há muitos anos. Ela tem o dela. Eu fui criado de uma forma diferente. E ela também. Portanto, é provável que ela tenha outras influências. É normal. Às vezes há coisas que ela se mentaliza que é lá que tem razão. Mas eu sei que tenho razão pela experiência que tenho. Mas ela depois também sabe dar... Sabe também dar o braço. Sabe dar-lhe a volta. E outras vezes ela tem razão. Claro. Tem razão porque há coisas que ela sabe que eu não sei. Não há... Portanto... E então, pronto. Mas às vezes a gente chispa. Mas isso. Somos pai e filho. Adorei a gente chispa. Ele chispa. É muito bom. Não. Mas é normal. É normal. Mas é para ter um orgulho enorme pelo teu pai. Claro. Isso é óbvio. E... Eu acho que deve ter visto. O Aranjar... Isto é eu a... Isto é eu a gabar-me. Mas... É pá. Se ela tem um pai. Que apenas tem uma quarta classe tirada a pontapés. E faz o que faz. Conseguiu chegar. Conseguiu chegar. Portanto... Foi um acabador de vinhos. Fez... Mediam uma coisa na lavoura. E desde... Os vinhos... Os vinhetos do vinho de Porto. A construção civil. A trabalhar nos caminhos de ferro. Trabalharam para as estradas. Enfim... Até chegar... Cumprir três anos de tropa. E depois entrar... Depois dos três anos de tropa entrar no Instituto de Altos Seus Militares. Como empregado de mesa primeira classe. Na Mestre de Oficiais de Petroços. E servir ainda o doutor Oliver Salazar. E desde aí. Até Ramalhianos. Até a presidência Ramalhianos. Servir todos os presidentes da república. E primeiros ministros de Portugal e do mundo. Os três ramos das forças armadas. Ser... Contor particular das famílias de Teutónio Pereira. Ter um stand-out móveis. A formar uma empresa de mobiliar metálico. E estar... E mais tarde a dar encantores. Estar aqui com vocês. Eu acho que deve ter orgulho do pai que tenho. Ela... 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 Ela revela isso de imediato. Aliás... Mel... Ainda não tinha acabado. Já ela estava a dizer... Exatamente isso. Que tinha um enorme orgulho. Estava a começar a falar. Quando te falam do teu pai... Débora. És sempre o peito de orgulho para dizer e para falar sobre as conquistas. Sim. Claro. Não é qualquer um que consegue chegar onde ele chegou com tão... Tão poucos estudos. E... Que exemplos é que ele te dá que para ti são essenciais e que tentas aplicar na tua vida? Ou que um dia vais aplicar, se calhar, quando fores maior. Mais velha. Lutar sempre por aquilo em que acredito. Um aplauso. E portanto... Cantar ficou um bocadinho para trás porque antes tanto começaste a te apaixonar pela dança e agora acompanhas o teu pai sempre a todo espetáculo, não é? E o Neal Bonteiro gosta. Gosto. Pelo menos tem-se a palia. Gosto. Exatamente. Eu gosto. É porque não é de gostar. Para mim é um orgulho. Não é? Portanto... Sempre tenho ali... Pelo menos tenho ali um familiar comigo, não é? E ter ele abaixo de olho. Exatamente. Ele... Que adianta tê-lo abaixo de olho? Nada. Eu também já o fiz mesmo. Mas já andou de sainha e de pernholé ao dançar? Puxa. Tem que ser assim. Porque sabe que a malta está como com os olhos, não é? Pois é. E imagino que às vezes não deva gostar muito, se calhar, de um olhar ao outro, não é? De um... Os rapazes para a sua filhota, não? Não é assim muito pitatora? Não, não. Isto é assim. Não adianta nada. Eu olhar ou não olhar, não adianta nada. Isto depende dela. Não é? É normal. Depende dela, não é? Portanto... Acostuma-se às vezes, talvez, quanto mais... Quanto mais aperta os nossos filhos, é pior. Porque o fruto proibido é sabão mais apetecido. Quando a gente aperta com os nossos filhos, não deve ser isto, não deve ser aquilo. Não deve ser assim. Pá, isto deve ser mesmo bom. Não é? Então, é pior. Não merece a pena. Se é proibido, é porque é bom. E então, não merece a pena estarmos, talvez, depende... Vamos lançar-lhe um desafio. Aceita? Aceito, desde que eu saiba fazer... Ah, é muito simples, é muito simples. Tem um desafio. Vamos já fazer? Estão preparados? Vamos a ver? Não sei se estou, mas pronto. Tenho que pegar nessas ardósias, por favor, e num pedaço de giz. Fazemos uma pergunta, temos quatro respostas. Só têm que escrever na ardósia, sem copiar um do outro. E depois revelam ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, vai ser. Vai ser. As respostas A, B, C ou D. Conforme está bem. Para tirarmos então aqui a timer, se sai um ou outro ou não. Estou completamente Slava-A-Bebas. Não estão Slava-A-Bebas, você. Então vamos à primeira pergunta. Quando canto ou danço para um vasto público, há... A. Atenção, é porque o colar do Nel Monteiro está a bater no micro. Está a bater aqui. Está a bater no micro. É só para... Espera aí. É só para... É só para... Pronto. 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 Outra. Outra resposta qualquer. Qualquer dúvida tem nos ecrãs. Nós colocamos as questões. Então, nós recapitulamos. A. Faço como se fosse a última vez. D. Ou outra opção que é a D. Já escreveram? Basta escrever A, B, C ou D, se quiserem. Não é preciso escrever a resposta, Nel Monteiro. Aí é? Não. É só escrever A, B, C ou D. Ah. A, B, C ou D. Pronto. Mas já está. A D está essa. Já está. A D é outra alternativa. É outra alternativa qualquer. Pronto. Ok. Já percebeu então? Pronto. Então vá. Pode virar. Pronto. Quando canta ou dança para o vasto público, podem virar. A Débora diz que faça como se fosse a última vez. E o Nel Monteiro? Sim. Apetece-me abraçar toda a gente. Apetece-me abraçar toda a gente. Muito bem. São diferentes, mas pronto. Cada um. Para já. Temos mais perguntas. Temos mais. Até agora pode apagar. É verdade. Segunda pergunta. Isso. Segunda pergunta. Não... Está tudo bem? Não passa um dia sem... A. Ir às redes sociais. B. Tirar uma selfie. C. Enviar um e-mail. Ou D. Outra. Não vale copiar, Débora. Não vale olhar para a overdose do pai. Podem virar. Não passa um dia sem... A Débora diz. Enviar um e-mail. E o Nel Monteiro. Ir às redes sociais. Já perceberam? Gostam os dois das coisas. Envia os e-mails todos os dias. Envia os e-mails todos os dias. Envia os e-mails todos os dias. Não, ok. Não, não é, mano. Já há as redes sociais. Tu normalmente mal acordas, já estás logo no telemóvel. Certo? Deber a net. No Facebook. Ai, ai, ai. Vai haver aqui uma crise familiar. Não, não vai nada. Não. 3. Quando está frio. A. Canto mais alto. B. Desato a dançar. C. Vou para a neve. Ou D. Outra. Quando está frio. Canto mais alto. Alta. Dançam muito. Que é a opção B. Vão para a neve. Opção C. Ou outra. Opção D. Então, vamos... Débora, por favor. A sua resposta. B. A Débora diz que... Diz que... Diz que desato a dançar. D. Então, qual é a outra opção? Quando está frio, o que é que faz? Fica na cama até mais tarde. Muito bem. Se puder, fico. Quarta pergunta. Atenção. Atenção. Em 2017, quero... A. Dar o maior espetáculo da minha vida. B. Ter um papel numa novela. C. Mudar de visual. Ou D. Outra. A Débora já respondeu. É muito prática, muito rápida, muito pragmática. Ora bem, pode virar. Adorava dar o maior espetáculo da minha vida na minha terra. E a Débora também respondeu lá. Mas isso é um investimento muito grande, tinha que ter grandes patrocinos. Mas adorava levar multidões ao lugar onde eu me criei, que é um lugar muito pequenino. E já tenho falado nisso várias vezes, até aos meus amigos lá. Adorava. Mas para isso, há um investimento muito grande, só grandes patrocinos. Mas adorava. Não quero. Enquanto estiver vivo, tudo é possível, não é? Com certeza. Mas adorava. Adorava porque é um lugar que toda a gente gostava de viver. Como é que se chama a sua terra? O lugar onde eu fui criado, onde eu nasci, chama-se Vilar do Arrulo Conselho de Razende. Mas só vivi lá cinco anos. Não conheço lá ninguém, não sei alguns primos que lá tenho. Bom, então lá mando-me o graço. Onde fui criado, a partir dos cinco anos, é um lugar muito pequenino, chama-se Arrapada. Entre Régua e Vila Real, na A24. Há um túnel muito pequenino, uma subida. Antes de chegar à Vila Real, há um túnel muito pequenino. Por cima do túnel, por cima do túnel, era a minha casa. E para dar lugar ao túnel, a casa foi desfeita. Portanto, já não existe. Eu vou lá muitas vezes porque tenho lá um grande amigo de infância. Muitos amigos e femininos também. Onde lá vou, que é o meu amigo Afonso e família. Para ir lá, mando o meu abraço. É assim que já lá esteve em casa deles. Já lá esteve em casa deles. E, portanto, adorava ir naquele sítio muito pequenino. Muito pequenino. Fazer ali um espetáculo enorme. Mas tinha que ser uma produção altíssima mesmo para arrastar ali muita gente. Para... Porque assim, toda a gente sabe quem é o Nel Monteiro lá. O Nel Monteiro foi um cabador de vinhas. Foi um trabalhador oral como tantos que ainda lá vivem. Não é? E para eles eu sou um deus. Portanto, esse seria o seu grande sonho de 2016. Exatamente. Para eles eu sou um deus. Para eles eu sou um deus. Está a perceber? E gostava deus ver a todos, se isso acontecesse, do Brasil e da França e de todo o mundo, vinham. Vinham ver toda a malta que está fora do país. E para eles era lindíssimo. Eu ia lá juntar muita gente. Mas investo. É um investimento muito grande e só com grande espetáculo. Mas vai acontecer. Pronto, só estou aqui a dizer isto. Não estou à espera de nada. Mas pronto, gostava. Pois pode ser que eu contigo. Gostava. Muito bem. Entretanto, a Débora também respondeu A. Portanto, era dar assim o maior espetáculo de dia. Agora vamos à última. Temos de ser um bocadinho mais rápidos porque ainda vamos ouvir o Nel Monteiro. Então, no Natal sou eu quem? Prepara a ceia. A. B. Faz as compras. C. Monta a árvore. D. Outra hipótese. No Natal sou eu quem? Prepara a ceia. Faz as compras. Monta a árvore. Opção A. Prepara a ceia. B. Faz as compras. C. Monta a árvore. D. Outra. Eu é a última, não é? Então vai. Débora. Podem virar. A Débora, outra. Eu é a última. A última era almoce. É outra. Monta a árvore. Outra, pronto. Outra. Ora bem, pronto. É só outra. Posso ajudar em tudo. Faz sempre o discurso antes de comermos. Posso ajudar em tudo. A Débora faz um discurso antes de comermos. Não. Ele faz sempre o discurso. E a Débora faz o quê? Mas pronto. Eu vou pela outra porque farei tentar ajudar a fazer um pouco de tudo, não é? Quem prepara a ceia normalmente é a minha esposa, não é? É normal. Se não, se não iria ser uma ceia assim um bocado de estresse, Jesus trouxe. Se calhar. Nem era Natal, nem era nós. Então vamos lá saber o que é que a Débora faz. Normalmente ajudava a montar a árvore, mas este ano fizemos árvore. E então? E o que é que tenho de fazer no Natal? Ou é assim a tarefa da Débora? Não. É montar a árvore. Eu não vou ficar uma árvore este ano? Não. Mas não vou fazer? Não. Alguma razão especial ou não? Eu não quero dar muito trabalho à minha mãe. Se não quer dar trabalho à mãe, fazes tu. Ou é? Eu não chego ao topo. Não consigo montar árvore. Em princípio, o Natal, vamos estar em família fora. Fora. Vamos ao Alentejo, a Monte Oito, a Proteção Conselho do Redondo, onde mora a única irmã que tem. Para lá. Ela está-nos a ver. Para lá manda o meu beijinho. Ah, quer dizer. Ok? E na passagem da Ana, vamos para o Luxemburgo. Trabalhar. Vamos fazer um espetáculo. Também vai a Débora, vai a outra valerina Suzy, vai a minha esposa. E vamos lá estar, se posso dizer, no restaurante do Forno, no Luxemburgo. Para lá manda o meu abraço, para o Paulinho, Vieira e para toda a sua família, ok? Lá conto com todos vocês. Estão empenhados num grande espetáculo. Mas antes de ir para o Forno, vai ali para o nosso palco. Vai agora. É a hora de ir para o Paulo. Pronto. Gostava de dizer onde vou estar amanhã. Claro, diga, diga. Amanhã vou estar em Agda, no Cadaval. Depois de amanhã, no dia oito, vou estar em Algarria Velha, no B Club. E depois no dia nove, vou estar, fizemos um espetáculo solidário para os bombeiros da Filha da Foz. Onde estavam os artistas também. E depois, agora tenho mais algumas coisas, agora não me lembro bem. E então, na passagem de ano, no Forno. No Chamburo. No Chamburo. No Chamburo. No Chamburo. O Forno. Que é lá ver aquilo tudo cheinho, até reventar as costuras. Obrigada. Um aplauso. Quero agradecer a CITI e a todos vocês. Um nos trazer aqui. Obrigado. Obrigado. E que tenham a agradecer até para... E boas festas para todo mundo, ok? Obrigado. Feliz Natal para o Anel Monteiro. Um abraço para o mundo inteiro, onde há portugueses. Um abraço, alegria, amor e paz para todos. E que Deus nos acompanhe e ajude nas horas mais difíceis da vossa vida. E que as migalhas de pão que andam me olhando aí sejam a vossa felicidade amanhã cá na Pátria Mãe, ok? Boas festas. Muito obrigada. Obrigada. E agora, palco. Não olhe, vamos para o intervalo e não ouvimos. Ah, não. Tem de ir para o palco, não? Vamos lá. Palco e eu... Tu tens um rato para dar. Tenho um bocadinho para dar.